Agora trazendo o Kleber Rodrigues também aqui para esse cenário de operações policiais e o quão vulneráveis ficam as comunidades por todo o nosso país. Essas operações policiais deixaram pelo menos 45 mortos. Quando a gente analisa Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, num período de cinco dias. É um levantamento do Instituto Fogo Cruzado, que mostrou que a região metropolitana do Rio registrou 20 chacinas em ações policiais somente este ano. Kleber Rodrigues, é algo que a gente já acompanha dia após dia, mas quando a gente embala isso em números, a gente fica ainda mais apavorado. E que infelizmente virou um retrato aqui do Rio de Janeiro, né Elisa? Há muitos anos já a gente fala desse tipo de problema da violência pública, da polícia, que acaba enfrentando os criminosos e a comunidade, a população de bem que fica no meio desse fogo cruzado. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Esse levantamento do Instituto Fogo Cruzado aponta que só neste ano foram mapeadas, aqui na região metropolitana e também na capital, 33 chacinas, né? Isso no estado do Rio de Janeiro, nessa região aqui no entorno do Rio. Quando a gente fala de operações policiais, foram 20 chacinas envolvendo operações policiais com 83 mortes. Dessas últimas, dessas dez chacinas que aconteceram nos últimos sete anos, pelo menos três foram no Complexo da Penha e aí eu já chamo uma arte, né? Com essas chacinas que foram registradas pelo Instituto Fogo Cruzado, com maior número de mortes. Em 2021, por exemplo, no Jacarezinho, você deve se acompanhar na Zona Norte do Rio, foram 27 mortos. Depois, em 2022, no Complexo da Penha, 23 mortos. Complexo do Alemão, também no mesmo ano, 16 mortos. Depois, também no Complexo do Alemão, mais 13 mortos. Em Quintino Bocaiúva, 10 assassinatos. E aí no Complexo da Penha, neste ano, foram 10 óbitos. E em 2022, também no Complexo da Penha, 9 mortes. Isso segundo o Instituto Fogo Cruzado. É claro que nós pedimos um posicionamento, né? Para a Polícia Civil, para a Segurança Pública aqui do Rio de Janeiro. Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio informou que trabalha com inteligência para preservar vidas e para, obviamente, combater o crime organizado. A polícia também informou que a complexidade aqui no Rio é muito importante. É difícil lidar com o crime por aqui, porque tem o tráfico de drogas, tem a milícia, tem esses dois crimes se envolvendo, né? E aí, só neste ano, de acordo com a PM, foram apreendidas 3.700 armas, sendo 370 fuzis. A PM também reforçou que o confronto é uma opção do grupo armado. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia acabou de enviar um posicionamento, dizendo também que houve uma redução da letalidade envolvendo ações policiais neste ano, uma redução de pouco mais de 5%, e que também a polícia trabalha com inteligência para evitar esse tipo de situação. Nós ainda estamos aguardando o posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, porque nos últimos cinco dias, segundo o levantamento, foram 45 mortes no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia, em operações policiais. Eu volto com você, Elisa.